Eu hoje vou pra parra, só volto, segunda-feira, sexta, sábado e domingo eu vou cair na bagaceira Um gosto cheio de dinheiro, um outro maço de cigarro, eu não quero saber quem se traga tudo mais caro Tô pronto, preparado, querendo fazer maldade, quem for de vidro se quebre, quem for de papel se rasga Bom não, tá é mel, fim de festa com a samba da rai-luz, virou motel Bom não, tá é mel, hoje a parra vai até o sol aparecer no céu Bom não, tá é mel, fim de festa com a samba da rai-luz, virou motel Bom não, tá é mel, hoje a parra vai até o sol aparecer no céu Eu hoje vou pra parra, só volto, segunda-feira, sexta, sábado e domingo eu vou cair na bagaceira Um gosto cheio de dinheiro, um outro maço de cigarro, eu não quero saber quem se traga tudo mais caro Tô pronto, preparado, querendo fazer maldade, quem for de vidro se quebre, quem for de papel se rasga Bom não, tá é mel, fim de festa com a samba da rai-luz, virou motel Bom não, tá é mel, hoje a parra vai até o sol aparecer no céu Bom não, tá é mel, fim de festa com a samba da rai-luz, virou motel Bom não, tá é mel, hoje a parra vai até o sol aparecer no céu Em nome de BKS Produções, alô Moramed, Fábio Produções, São Paulo, Vava Gravações O tu cadai meu compadre o rei, que o rei tá com o canto de cá Alô Relson Cedeus, Patulino do Gavi, V7 Cedeus Oh, 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 oh Bom não Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto